Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre e essa é a nossa primeira aula. Esta aula é específica para a terceira série do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre a evolução das artes visuais. Esta aula está muito atrelada à história da arte como um todo. É um conteúdo que vocês já viram e acredito que já se apropriaram dos períodos artísticos que estão muito relacionados ao período da história da humanidade. E aí a gente divide isso em partes, certo? Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para uma outra perspectiva, para a gente entender o que nós estamos falando então sobre essa evolução das artes visuais e entender o que ela é, tá bom? E aí eu escolhi um artigo de Cristina Jacó, A Evolução Tecnológica da Arte. Eu quero que você acompanhe comigo então essa leitura. Se você tiver interesse, você pode procurar pelo título e você vai encontrar esse estudo da Cristina, tá bom? A atividade artística sofreu e continua sofrendo grandes influências tecnológicas ao longo da história da humanidade. A arte está tão ligada aos avanços tecnológicos quanto qualquer outra área do conhecimento humano. À medida que surgem novas formas de trabalho surgem, a medida, desculpa, que novas formas de trabalho surgem, a atividade artística sofre uma evolução considerável. Então observem aí a imagem que eu trouxe para compartilhar com vocês de uma dessas imagens de arte digital em Tóquio. Observem o cenário, que coisa mais fantástica, não é mesmo? E não temos aí o uso tradicional da tinta, que era muito comum antigamente. Agora nós temos uma obra de arte totalmente digital. E é importante a gente entender que quando nós estamos falando de evolução tecnológica, nós estamos falando de evolução técnica. E algumas vezes com isso nós vamos ter um aparato da máquina. É por isso que é muito mais fácil hoje em dia a gente utilizar uma máquina digital ou um computador para produzir uma obra de arte. Mas isso a gente vai discutir na aula de hoje também. Acompanhe lá comigo então esse processo de evolução. Primeiro nós temos aí, vocês devem lembrar, a idade das cavernas. Os desenhistas e pintores do Paleolítico não detinham mais que barro, tonalidades diferentes de areia, musgo, ceras de plantas e uma ou outra tintura natural para produzir seus desenhos em cavernas e rochas. Depois, com a idade da pedra lascada, no período Neolítico, junta-se a esse universo de meio de produção a sabedoria de criar apenas pequenas peças, ferramentas de raspar, cavar e esculpir objetos. Mais tarde, percebendo a diferenciação entre materiais naturais, uns são duros e por isso devem ser usados para furar e raspar os mais moles. As madeiras passam a ser percebidas e usadas segundo as suas propriedades de rigidez, flexibilidade, tonalidade e resistência. O mesmo ocorre com o carvão, o barro e as ligas de metal. A partir daí, a produção artística passa a ser feita em peças monumentais e também pequenas esculturas que conseguiram chegar aos dias de hoje para o nosso deleite. E observem então a imagem de uma dessas obras de arte, que a gente hoje considera uma obra de arte na idade das cavernas. A gente está vendo aí uma pintura rupestre, muito comum na época, e aí se acredita que nessa imagem eles já estavam dançando, movimentando os pés com as mãos, que também é uma forma de arte. A descoberta da escrita. Com o desenvolvimento da expressão escrita, os artistas passaram a criar contextos. Os desenhos, ilustrações, explicações e doutrinas se tornaram parte do universo de produção de arte. Podemos ver isso nos pergaminhos egípcios, por exemplo. Nas civilizações egípcias, na Grécia Antiga e na civilização romana, a evolução do pensamento humano passa a tratar as artes com um maior refinamento, mas técnicas produtivas foram empregadas nas construções. Nesse momento, era comum o uso de pinturas em porcelanas, desenhos em papiros, gravações em couro, tecelagem com fibras tingidas, afrescos nas paredes, relevos e frisos arquitetônicos, além da escultura em mármore, típica da arte grega e romana. Na China, já se entregava o uso do papel e da tinta nanquim com pincéis de bambu. E aí nós estamos vendo como se deu esse processo, né, da produção da escrita, da grafia. Essa imagem está no mundo, educação.ol.com.br e lá você pode acompanhar a história geral, a origem da escrita. Os avanços do renascimento. O movimento artístico e científico, atentem-se a isso, dos séculos XV e XVI, que valorizavam os aspectos humanistas, considerava o homem como medida para todas as coisas. Os avanços tecnológicos dessa fase contribuíram muito para o aperfeiçoamento da atividade artística. São originários desse momento histórico a técnica de desenho de perspectiva linear. O uso da perspectiva aérea, que estuda a interferência das massas de ar e a longa distância. A pintura a óleo e o uso da tela como suporte para a pintura. Então a gente vai começar a ver obras de arte em tela. Essa imagem que vocês estão vendo é o nascimento de Vênus. É uma tela que tem aí aproximadamente um metro e setenta e dois por dois metros e setenta e oito de Sandro Botticelli. É uma obra super famosa do período e vocês podem acessar e ampliar para ver os detalhes dessa imagem na internet se você tiver acesso, tá bom? A imprensa de Gutenberg, em 1465. E é importante a gente falar sobre isso porque observem o que aconteceu. Foi um grande avanço quando o artista pôde criar suas peças e reproduzi-las em escala para uma audiência muito maior. Aliada a esse avanço, outras práticas artísticas como a litografia, a xilografura, a serigrafia, a tipografia móvel e o aperfeiçoamento do livro contribuíram para o surgimento de muitos outros meios de produção artística. Por exemplo, as técnicas de gravura em metal, a reprodução em offset, as atividades profissionais de ilustrador, copista, cartazista, tipógrafo, impressor e hoje o designer gráfico. A imagem que nós estamos vendo aí é uma representação de Gutenberg, mostrando as primeiras páginas do seu livro que foi rapidamente copilado e passado por todos os lugares. Imagine que antes isso não era possível, né? Não tinha como a gente fazer uma cópia de uma página escrita, por exemplo. E aí esse avanço representou isso, copiar uma página dezenas de vezes, milhares de vezes isso se tornou possível com a invenção da máquina de Gutenberg. A fotografia Niepce, 1822, até surgir mais um grande invento moderno, a fotografia. Essa não só mudou os rumos da arte, como contribuiu ainda mais para calorar as discussões filosóficas no meio artístico. Quando a máquina fotográfica surgiu e a fotografia passou a ser usada com mais eficiência em substituição aos retratos pintados a óleo, a arte sofreu duros questionamentos. Por que fazer uma pintura de retrato se uma máquina em muito menos tempo poderia substituir o trabalho do pintor? Por um tempo, alguns teóricos chegaram a decretar a morte da pintura. E aí vocês estão vendo a primeira fotografia registrada pela máquina fotográfica de NIEPS e aí tem dados interessantes que se você tiver curiosidade você pode pesquisar, mas durava aproximadamente oito horas para revelar uma imagem como essa. Até grandes gênios artísticos se posicionaram brilhantemente no outro sentido. Nós não vamos disputar com a perfeição da máquina. Na verdade, ela fazer esse trabalho de reprodução fiel da realidade tão perfeito e tão rápido nos liberta para procurar outras formas de expressão que vão além da máquina. E assim surgiram escolas como o impressionismo, o expressionismo, o futurismo e tantas outras correntes artísticas que elevaram o trabalho artístico além das potencialidades da máquina. Assim, todas as tecnologias embora se influenciassem puderam e podem coexistir até hoje. E aí vamos dar um salto então para informática. mais uma vez ao longo da história artística da humanidade a máquina vem facilitar o trabalho e criar mais opções técnicas de produção. A utilidade do computador para criar a arte é inquestionável. Ele passa a fazer parte da paleta do artista assim como são os seus pincéis, tintas, papéis, telas e lápis. Além de usar o computador para criar se um artista errasse teria que refazer todo o trabalho perdendo tempo e desperdiçando material artístico caro. Desenhando no computador basta desfazer um ou mais passos teclando alguns atalhos. E aí gente eu trouxe uma imagem que está disponível no site tecdicas.com barra a história da informática. Lá vocês podem acessar esse artigo de forma completa que vai mostrar essa trajetória da informática no mundo. O próximo e a próxima evolução digamos assim é a internet. Em extensão ao que a imprensa provocou a internet eleva a disseminação das publicações impressas consideravelmente. O computador munido de softwares gráficos e as fontes de informações existentes na internet contribuíram para uma forma de criar arte sem grandes gastos materiais. e supostamente sem perdas a não ser de tempo. Pois o que se cria no computador e publica na internet é a arte não tátil. Não é possível pegar não tem cheiro e o artista não se suja de tinta. O universo digital transformou o ateliê em um estúdio limpo abrindo um espaço mundo paralelo rico de experiências e infinitamente poderoso para os trabalhos artísticos. um universo ilimitado e de descobertas extraordinárias. E aí eu destaquei essa imagem e vocês podem encontrar também esse artigo que fala sobre a evolução da internet. Se você tem interesse e gosta dessa área do conhecimento te convido a acessar gustavohvm1.jusbrasil.com.br E o que aconteceu com as artes ao longo de todas essas transformações tecnológicas? Essa é uma questão que nos traz uma provocação para finalizar a nossa aula e é visível a influência e a troca produtiva entre a arte e a tecnologia. A cada advento tecnológico as atividades artísticas se adaptaram se modificaram e até surgiram novas atividades ligadas às artes e que fazem o uso dessas tecnologias como designers gráficos fotógrafos web designers e tantos outros tipos de profissão artística. Mas uma coisa parece ser constante ao longo de todo esse fervilhar de novas propostas produtivas a mensagem ainda que surjam muito mais opções materiais de se criar a arte a mensagem ainda a ser transmitida ainda é de responsabilidade do artista e a ele cabe saber o que dizer e como dizer. É uma provocação gente para que nós possamos entender que mesmo que a gente domine a técnica nós que nascemos nessa geração já com internet com o computador com a máquina fotográfica e nós podemos utilizar em qualquer espaço a autora traz para a gente uma provocação não é porque eu sei manusear isso e produzo uma boa fotografia ou um quadro digital que eu sou um artista isso só diz que eu domino a técnica para eu me tornar um artista eu preciso é claro me preocupar com o que eu estou falando com o que eu estou dizendo e nesse contato com o outro o outro que observa a arte que eu produzo considera aquilo uma obra de arte ou aquilo é apenas para o meu próprio deleite vale esse questionamento vamos então para o nosso exercitando de hoje primeiro quero que você descreva o que você compreende sobre a seguinte afirmação a técnica de hoje pode não ser mais a técnica em voga amanhã por isso é preciso ir além das limitações materiais para ser um verdadeiro artista segundo de acordo com a aula de hoje o que evoluiu nas artes visuais por fim compartilhe a resposta com o seu professor de arte finalizamos a nossa aula mas antes quero te convidar a acessar a plataforma eduque lá você pode rever essas e outras aulas e explorar a nossa plataforma é isso até mais tchau tchau tchau